A Espinho TV, desde 22 de dezembro de 2021, está a ter as suas reportagens na TV interna dos comboios Alfa Pendular, a Alfa TV. Os comboios Alfa da CP possuem um sistema interno de televisão para os seus passageiros, que começou a contar agora com reportagens da Espinho TV e outras televisões regionais de todo o país, que é o caso de Alentejo TV, Alto Minho TV, Beira Alta TV, Canal N, Centro TV, Alto Tâmega TV, Viseu Nau, Val do Sousa TV e Santo Tirso TV. Alfa TV está disponível em todos os comboios e ligações do Alfa entre Braga, Porto, Lisboa e Faro. Todos os dias, os Alfa transportam mais de 6 mil pessoas, que passam assim a poder ver também as reportagens da Espinho TV no canal interno dos comboios. Anualmente, são mais de 3 milhões de passageiros. A CP comemora, este ano, 165 anos de existência, sendo a maior empresa de transportes terrestres a operar em Portugal. A Espinho TV tem assim um meio onde são passadas as suas reportagens e programas.